e fala galera beleza hoje é o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês meu novo corte de cabelo é o tkd né com risco mas antes antes eu vou mostrar pra vocês só deixa o seu like inscreva-se aqui no canal comenta e compartilha o vídeo tá bom pessoal esqueça aqui no canal que não é inscrito é óbvio né porque não ficar aos 600 inscritos e cerca no tão sonhado mil inscritos tá bom pessoal se você está inscrito aqui no canal compartilha o vídeo o canal para ficar a mais pessoas tá bom pessoal então pessoal bora dessa vez eu eu não fiz eu não fiz o tkd né em ver porque a terceira vez eu fiz o tkd normal só dessa vez pessoal eu fiz eu fiz o tkd com risco primeira vez que eu faço risco no meu cabelo né antes eu vacia eu cortava o cabelo mais depois eu comecei a ver o tkd eu vacia só o tkd em ver como tem vários vídeos aqui no canal tá bom pessoal mostrando aqui pessoal o vídeo o meu cabelo foi esse aqui né tá vendo aqui ó cortei ontem sábado e hoje é domingo né eu vou mostrar pra vocês ó oi pessoal ó eu tô vendo ali pelos pernos ó tá vendo ó o risco e tem dois riscos aqui tá vendo ó então é legal né pessoal né galera deixa um like aí comenta se é a sua inscreva-se aí no canal tá vendo aí pessoal é só ó ó tá vendo ó os riscos aqui ó dois riscos aqui sabe ó eu tô vendo pessoal pelo pelo espelho a tela ali da câmera do celular né até pipística eu tô vendo támana te deu teu cara do cara que tá vendo ó ó a certeza pra gente tá vendo ó é o sal do meu vinho que tava aqui ó ó Israel tá bom né ó ó off o Viu nos meus últimos vídeos aqui no canal, né, pessoal? É, pessoal. Talvez eu vou... Mais pra favor, eu vou arrancar essa barba aqui, né? É bom que eu arranco, mas rapidinho que ela... Fica grande, né? Mais pra frente, eu arranco, eu tiro ela. Tá bom, pessoal? Então isso, pessoal, é o vídeo, né? Olha aí, mostra aqui como ficou na frente, né? Viu? Você escutou? Meu amigo, tá precisado, mas eu vou terminar aqui o vídeo, sabe? Vamos ver o que ela quer. Então, pessoal, esse foi o vídeo, né, pessoal? Se você gostou do vídeo, só deixa o like, inscreve-se aqui no canal, comenta e compartilha o vídeo, compartilha o vídeo, tá bom, pessoal? Seu pessoal, fui!